Bom dia a todos. Em nome de José Aparecido, eu quero dar bom dia a todos os vereadores, os vereadores, os meus colegas estão ali presentes, os professores, o nosso presidente do CISP, o nosso prefeito do município. Eu quero aqui falar de... Eu quero aqui falar da guarda municipal, que é a minha função, né? Eu... foi criado um plano de cargo e carreira, um gestor na época do Padeocrito. E lá foi infectado os salários, que são três categorias, A, B e C. Não é isso? E aí, de lá pra cá, parece que pagaram, reajustaram um ano, foi dois anos. E nunca mais teve reajuste. Então, assim, nós estamos perdendo e perdendo muito. Porque o salário aumentou naquela época, o salário eu acho que era 700, 800 reais. Hoje parece que já vai pra ser 1.160, não é isso? E nós estamos com o mesmo salário. A, B e C. Então, a nossa perca é grande. Entendeu? Então, eu acho que tivemos uma pandemia, mas direito adquirido, eu acho que é direito já adquirido. A pandemia era pra não contribuir mais com dívida. Mas nós já era uma dívida que realmente já era adquirida. Creio, não sou advogado, mas creio que realmente não era nem pra ter tirado isso aí. Mas também tem outro lado, ajuda de custo. Que nós temos guardas municipais, que é de outro município. E nunca tiveram ajuda de custo. Não é meu caso, porque eu moro na Serra do Romano, não é isso? E eu acho que tem na lei também ajuda de custo. Entendeu? E que bom que o gestor tá presente. É um amigo nosso, né? Que tenho certeza que vai ajudar nessa parte. De mais, quero agradecer ao presidente da Câmara, que tá vendo o espaço, e a todos que estão presentes. Muito obrigado. Tem também aí...